29 anos e visa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e seminovos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. Fala aí rapaziada, Bocão Jeffiano 001, iniciando mais um videozinho para o canal. Essa parte da semana, começaram a levar as coiseiras para o evento de Uberlândia, nossa F250 que é o próximo carro da ação, ficou pronta. Falta só um pouco de detalhes aí para estar ajeitando aí, para ela ficar 100% do meu agrado. Mostrar para vocês aí, ela é uma cor diferente, mandei fazer essa tinta. Não queria mexer em um documento, então cheguei meio perto do preto para trocar o documento. Mostrar para vocês aí como é que é, ela parece ser preta, mas ela não é preta. Aí galera, tenho um lugar aqui para tirar umas fotos, tá deixando a caminhoneta descer sem querer, viu? O que você tá fazendo aí? Aí galera, parece ser preta, mas não é preta não. Se liga, vou mostrar para vocês aí. Peça numa cor doida. No sol, ela apresenta mais, colocaram no sol. Se liga. Tipo um azul. A tinta foi feita. Tá vendo? Esse é o próximo carro da ação de vocês. F250. Quem aí não é fã do F250, tem boca não. F250 tem seu lugar. Mostrar para vocês ali. Expensão A. Roda Zaro 24. Se liga. Olha lá dentro. Minha bichinha prega, profunda. Ficou doido esse carro. Aí rapaziada, se liga. Tem que ligar o flash para eu filmar para vocês, caminhonete. Ela é um azul. Que poeira. Carro escuro. De poeira. Eu vou contar um negócio para vocês. Aí agora está toda alta. Também tola doido. Quem aí é fã do F250? É o carro, viu? Tem boca não. Vai ser o presentinho de vocês. Não precisava ter pintado ela. Ela era preta, né? E agora ela é um azul. Na câmera não dá para ver muito bem, né? Porque parece que é preta. Porque é um azul bem escuro. Não precisava ter pintado ela, mas o carro tinha alguns ranhadinhos. E como eu sou chato. Banhozinho de tinta. Tem que ali ver se a gente segura para vocês aí. E é... Na virada do ano, hein? Se eu perder o amor nele, vai para vocês sinal do ano. Na virada do ano. Por enquanto, essa belezura aqui. Deve ter algumas coisinhas para ajeitar. Onde que é o reloginho dela? Parei dois jeans. Golfinho. Falta nos tapetes. Os forros de porta eu tirei. Lavei. Troquei esse couro aqui. Os bancão de pano. Que é o que o pessoal gosta. Faltando os dois tapetes então. Faltando aqui a consolinha ali do meio ali. Já pedi na internet. Aí colar. Mandei lavar ela por dentro. Que estava bem encardido. Colar esse negocinho aqui. Segunda-feira eu já mando. Está colando. Recomendo a vocês. Ficou um trem diferenciado. Vocês não estão entendendo não. Pedi para fazer uma placa nova também. Que essa aí estava caiada. Olha esse carro, galera. Rapaziada, eu ia falar para vocês aí. Agora que eu estou lembrando. Muita gente aí. Não me segue no Instagram. E o sorteio da Fiorino foi realizado lá no meu Instagram. E do iPhone essa semana. O iPhone, o rapaz, optou pelo 5K. Lá do Pará. Está salvar a live lá no meu Instagram. Se algum quiser ver. Resultado da Loteria Federal do dia. Que foi o sorteio. Que a gente fala. No dia que você compra o seu bilhete. Você já pega o número. E o resultado da Loteria Federal. É o dia que a gente marca para vocês. Aí, por exemplo. A pessoa foi sortear. Sai o resultado da Loteria Federal. Eu pesquiso quem foi o comprador do número. E mete bronco. E a nossa Fiorino foi lá para Recife. Walter. Mexe com Uber. E ele me perguntou. Se ele poderia vender ela. Ainda não sei se ele negociou. Quando eu posto. Está salvar a live lá no meu Instagram. Eu posto com o número do celular. Até por causa disso mesmo. Se algum pessoa tiver alguma dúvida. Já pode perguntar. Ou muitos dos carros que a gente faz. Muitas pessoas têm vontade de ter ele. E ganhar, né. E como não foi a premiada. Vai lá e tenta comprar o carro. Porque às vezes a pessoa que ganha. Nem tem interesse de ficar com o carro. Ainda mais que é um carrinho. Às vezes para o trabalho. Igual o cara tem Uber. Ele está querendo vender. Para aumentar mais um carro no ramo dele. O próximo pode ser você, pessoal. Esse aqui então. Vamos ver se a gente solta ele em dezembro. E agora está rolando aí. A nossa F-250. A gente entrega em qualquer lugar do Brasil. Pode jogar e arriscar. Está ganhando. Que a gente leva para você pessoalmente. Ou também a gente dá a opção de buscar aqui. E a gente pagar todas as despesas. A Fiorina eu falei que. A pessoa que ganhar. Se quisesse. Vir no evento do GFM. Seria com todas as despesas. Paga em qualquer lugar do Brasil. Com acompanhante. Até oferecer para o Walter. Para ele vir com a esposa. A gente pagar para ele as despesas aí. Mas parece que eu não quis muito não. Galera. É porque eu tenho duas crianças pequenas também. Galera. Vamos ver se eu ligo o flash aqui. Para filmar essa caminhonete. Para vocês aqui. Aí. Foi ligado o flash. Vou chegar perto dela agora. Vermelho. Se liga. Se liga. Eita carrão doido. Então o nosso amigo Walter. Ganhou a nossa Fiorina. Agradecer a todo mundo que tenha participado. E galera. Esse mês de novembro agora. É a Black Friday. Vou soltar essa caminhonete para vocês. Um precinho promocional. Mais barato que a Fiorina. Rodas ARA 24. Cromada. Suspensão ARA. Foi demais. Que que é isso? Ou eu monto os carros. E eu pego a amor galera. Esse carro aqui. Já me deu vontade de ficar nele. Vocês não estão entendendo não. Andando na cidade aí. Não tem quem não olha não. Chama atenção demais. Olha você ver. Lona esticadinha. Está enfiando essa placa aí. Já pedi em moto. Vou soltar aí para vocês. E o resto está no mel. Olha aí. Aqui está empoeirado. Carro preto. Vou contar um negócio para vocês. Eu tinha pedido outra caminhonete para mim. O ano passado eu pedi preto. E está para chegar. É um ano de espera. Filha de espera. Falar para vocês que eu estou com medo. Olha o carro chegado. Isso aqui foi lavado três vezes já. Depois que acabamos sexta-feira. Mas o carro preto limpo. Não tem boca não. É o mais doido que tem. Olha aí. Rapazes, então é isso aí. Começar a organizar. Vai estar cheio de vídeo novo para vocês aí. A gente ir no evento. Vou levar o patinete de madrugada. Depois vai estar levando todos os carros para o evento. Levar a F-250. Levar o Jetta. Levar o Chevette. Levar o Omega. Fiorino. Fiorino vai ser entregue depois do evento do GFM em Uberlândia. Fordinha 113. Levar todos os carros aí para vocês. E esse aí vai no presentinho de Natal para vocês. Seu perdeu, amor. Teto panorâmico. O teto dele fica levando da sua pontinha. Ou ele vem cá e fica aqui. Fica atrás. Muito doido esse carro. Tô trancado. Dispensão ar também. E tem apenas 7 mil quilômetros esse carro. É isso mesmo. Rapaziada, tá isso aí. Rapazes, eu posso abençoar cada um. Tenho visto esse vídeozinho até o final. Fiquem ligados que vai sair essa bichinha aqui. Já vou deixar a descrição do vídeo para vocês no link do canal. Um númerozinho. 9,99, galera. E temos as promoções aí. Mais 4 promoções. E 40 números por 100 reais. Sai 2,50 cada número. Então é a hora de você estar tentando a sorte e ganhar essa boneca aí. Falou, minha turma? Então é isso aí. Boa sorte para geral. Papai do céu, posso abençoar cada um que vai na brincadeira. E ela pode ser sua. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.